Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Convenção define Cassiano Maia e Vera Helena na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. Convenção do PL em Três Lagoas termina em confusão, com portões fechados e vereador impedido de participar de reunião. De pré-candidato a prefeito, Paulo Verão não será nem candidato a vereador. O governador Eduardo Riedel fala sobre o processo eleitoral em Mato Grosso do Sul e diz que a relação com o PP não está estremecida. Evento Feijão Amiga é realizado para manter projeto social e a saúde atualiza protocolo de atendimento em três casos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de homicídio. Ana, homem executado dentro de apartamento no Orestinho. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias dessa segunda-feira. Vamos falar de uma ação judicial de cobrança e de despejo contra a aviação adamantina. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Governo Federal lança o programa Voa Brasil, que disponibiliza passagens aéreas mais baratas a aposentados. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Já já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias desta segunda-feira. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Não há probabilidade de chuva nesta segunda-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, segundo dona, né? Então vamos lá. 18 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. E Ana, a umidade relativa do ar já começa em 58%. Lembrando que ontem já tivemos já baixa na umidade relativa do ar e hoje a gente vai ter lá por volta das 3 horas da tarde aí 24%. 24%? Muito baixo, hein? Muito baixo. Nossa. A gente vai ter que tomar cuidado mesmo com essa baixa umidade que está geral, né? Aqui pelo centro-oeste. Abrindo a janela aqui para o nosso céu de Três Lagoas, céu de brigadeiro. Olha só que coisa linda, bonitinho, azulzinho. É um inverno com cara de verão, né, Ana? Pois é, né? E diz que para hoje tinha a provisão de uma frente fria, né, aqui para Mato Grosso do Sul, mas não veio não, viu? Agora pela manhã amanheceu até gostoso, fresquinho, mas ao longo do dia a gente já viu, né? A gente pode ter máximo até de 33 graus e está passando aí os 33 graus aqui no estado. Três Lagoas, como sempre, né, calor, conforme a meteorologia, né, o sistema frontal que avança pelo sul na região central do Brasil não deve ser intenso. Então hoje a capital Campo Grande, por exemplo, registra a mínima de 22 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para esta segunda-feira na capital será de 33 graus. Na terça-feira vai ficar entre 17 e 31 graus. O calor aumenta e as máximas previstas para quarta e sexta-feira vão ser altas, também podendo chegar até 35 graus. A umidade relativa do ar, ela continua com baixos índices, podendo ficar entre 20 e 30% aqui no estado, abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. A orientação para minimizar os efeitos aí do tempo seco é hidratar-se o tempo todo, viu, gente? Evitar desgaste físicos das horas mais secas e evitar exposição ao sol nos momentos mais quentes e tomar bastante água. A previsão para hoje, então, gente, para esta segunda-feira aqui em Três Lagos e todo o Mato Grosso do Sul é de muito calor, viu? Calorão, gente. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVCHD, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM, 106.5, ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Manda o seu alô, o seu recado, o seu bom dia. Comente os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 3509-7500. E daqui a pouquinho nós vamos falar de política, viu, gente? Porque o final de semana foi movimentadíssimo no meio político aqui em Três Lagos, viu? Teve definição de candidaturas. Teve muita confusão também na convenção do PL, com o vereador impedido de participar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições deste ano, que começou pegando fogo aí as convenções. Daqui a pouquinho, 6h38, a gente fala agora do setor policial, que também foi muito movimentado e tumultuado neste final de semana. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial. E a gente já começa falando de homicídio, Alfredo Neto. Mais uma morte registrada aqui em Três Lagoas. Uma morte violenta. Um homem foi executado com oito tiros ontem aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Foi, Ana. Foi executado com oito tiros e na frente da filha de aproximadamente oito anos tinha essa criança. Por volta de 21 horas, essa vítima de 24 anos, identificada como Victor Morales da Costa, estava em seu apartamento ali no residencial Gilson Teixeira, no Orestinho, quando se levantou, Ana, para poder fechar a grade que protege a porta do apartamento. E foi surpreendido por três homens e uma mulher, que, encapuzados, estariam armados e dispararam diversas vezes contra Victor. Victor, conhecido como Vitinho, acabou sendo baleado no abdômen. Tentou correr para um dos quartos para se trancar e fugir dos algozes, mas foi seguido. Algozes que invadiu o apartamento, disparando contra Victor, que foi alvejado na perna, na cabeça e também nas costas. Victor morreu dentro do quarto. O Samu e a polícia foram chamados. O Samu, assim que chegou, não pôde fazer nada a não ser constatar o óbito. A polícia militar conversou com as pessoas que estavam ali, que relataram que, antes do homicídio, essas quatro pessoas teriam chegado em duas motos, uma Honda Bis Vermelha e uma NX Bross 150. Essas quatro pessoas teriam descido das motocicletas, subido até o terceiro andar, aonde ficava o apartamento do Vitinho, e lá, disparado contra a vítima, que não teve chance de defesa. Vitinho tinha diversas passagens na polícia e, segundo informações de populares que estavam ali, familiares, ele vinha sofrendo algumas ameaças e os fatos foram relatados para os policiais civis, que foram chamados, junto com a polícia científica, após a constatação do óbito. A polícia militar preservou o local à força tática, enquanto as viaturas operacionais faziam rondas na região na tentativa de localizar veículos semelhantes aos utilizados no crime, mas nenhum suspeito foi localizado. Agora, um inquérito policial, aberto e investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, está apurando para tentar identificar e levantar as informações para tentar prender os autores deste homicídio registrado ontem ali no residencial Orestinho, Ana. Alfredo Neto, pois é, mais um homicídio aqui na cidade, mais uma morte violenta, né? Três Lagoas nos últimos meses tem registrado muitos homicídios, desde o ano passado, esse ano também. Há um bom tempo, né? A cidade vinha numa tranquilidade, mas volta e meia Três Lagoas tem registrado essas mortes violentas e na sua maioria, essas pessoas que têm perdido a sua vida desta maneira, né? Por morte violenta, são pessoas já ligadas ao mundo do crime, né? É, Ana. Infelizmente, essas pessoas que têm essa ligação com o mundo do crime, infelizmente, acabam tendo aí esse tipo de conexão com as execuções. Quando não for vítima, tem participação na autoria. Vitinho chegou a ser investigado no caso daquele roubo, aonde uma senhora teria sido vítima de um roubo e ficado lesionada ali no bairro Santos Dumont, mas, de acordo com as investigações, não teriam sido provadas a participação dele. Vitinho tinha algumas participações por roubo, furtos, foi investigado também por tentativa de homicídio, tinha algumas passagens e essas investigações aí da Polícia Civil tentam levantar as informações se alguma dessas ações a qual Vitinho teria participado tem ligação ou não com a morte. E agora é só esse inquérito policial que será encaminhado aí, encabeçado, perdão, pelo SIG, vai poder apontar aí a motivação dessa morte. Mas, infelizmente, Ana, pessoas jovens, homens jovens aí, na faixa dos 20 anos até os 34, 38 anos, acabam perdendo a vida rapidamente após o envolvimento com o mundo do crime, desse tipo de forma. Para a polícia, acredita-se ser um acerto de contas, mas somente assim que encerrado o inquérito policial para poder apontar a motivação dessa morte registrada ontem, morte que chamou a atenção, Ana, por conta da frieza dos algozes que, mesmo na frente da filha de Vitinho, não tiveram clemência ali e dispararam diversas vezes para executar a vítima, onde a própria casa ali dentro, o apartamento, Ana, ficou cheio de marcas de disparos. Aqueles disparos que não acertaram o Vitinho acabaram ficando na casa para, além da lembrança da criança que vai carregar pelo resto da vida a execução do pai que aconteceu na frente, a família que vai ter aí dentro do apartamento, as paredes que ficaram criadas de bala, até mesmo móveis. Um dos projetos ficou ali cravado na geladeira da residência após um dos disparos não acertar a vítima e acertar esse móvel da residência. Agora, vamos acompanhar esse inquérito policial para ver o que a Polícia Civil consegue levantar durante esse trabalho de campo. após ouvir os familiares e levantar a imagem do circuito interno das áreas em voltas para poder fazer aí esse fechamento investigativo para poder identificar os suspeitos, Ana. Pois é, Alfredo. E aí, além disso, tudo que você colocou, Alfredo, ali no Orestinho são apartamentos, né? Tem muitas famílias ali, né? Muitas outras pessoas. Poderia ter atingido oito outras pessoas, né? Porque oito tiros, imagine o estrago que poderia ter sido feito, né? Então, é complicado, porque volta e meia ali tem esse tipo de ocorrência e, enfim, tem muita gente do bem ali também nesses conjuntos habitacionais, né? Tem, Ana. Infelizmente, as pessoas têm uma má visão do Orestinho Novo Oeste. É uma das áreas mais populosas de Três Lagoas. Por metro quadrado, abriga o maior número de habitantes em Três Lagoas. E, infelizmente, os trabalhadores, as pessoas de bem, acabam sendo taxados de forma errônea por conta de poucas pessoas, uma porcentagem pequena, que ali, residindo, acabam correndo para o caminho errado e levando essa fama para aquela localidade. Ontem estava uma noite fresca, uma noite agradável. A maioria das pessoas, elas estavam do lado de fora, estavam brincando ali as crianças, jogando bola, algumas crianças correndo, brincando de pique-esconde. E, durante esse momento de diversão, acabaram aí testemunhando o ocorrido. O que chama a atenção, Ana, é que o apartamento aonde Vitinho foi executado, as escadarias estavam escuras, estavam ali, sem iluminação. Então, para a pessoa que sabia aonde Vitinho estava, sabia qual era a vítima, sabia qual era o momento certo de atacar, já estava vigiando. Chamou a atenção por conta do local. Um local apertado, um local aonde não se pode cometer erro. Então, aí, os algozes sabiam muito bem o que estavam fazendo, conheciam muito bem o local e sabiam muito bem aonde encontrar a vítima, sabiam o momento certo de atacar. O que chamou a atenção por conta disso, que não se importaram com a movimentação dos moradores que estavam ali aglomerados por conta do tempo agradável, aproveitando a noite, ao ar livre, tomando tereré, criança brincando, para fazer esse ato e saber muito bem como ir até o apartamento, mesmo naquelas escadarias escuras, e não se importando com aquela movimentação de crianças descendo, subindo, aproveitar um momento ali para poder fazer a execução conforme o planejado pelos criminosos, Ana. Chamou a atenção e agora a polícia civil já abriu em quebra. Inclusive, comentando aqui na nossa live que está faltando segurança nas portarias. Fica aí, né, a orientação para o pessoal desses condomínios aqui em Três Lagoas. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito, dois acidentes de trânsito registrados neste final de semana e acidentes gravíssimos, né? Isso, Ana. Vamos começar por sexta-feira. Chamou a atenção por conta da gravidade, aonde um homem de 41 anos acabou sendo vítima de um acidente gravíssimo, foi socorrido, entubado, entre a vida e a morte, levado para o Hospital Auxiliadora, onde passou internada este final de semana na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, por volta de 12 horas de sexta-feira, Ana. Um moto-entregador de 41 anos trabalhava como cobrador para uma funerária em Três Lagoas, acabou tendo a moto atingida por um caminhão que cruzou a preferencial, fechou esse motociclista, motociclista esse que bateu no caminhão, acabou sofrendo traumatismo craniano, trauma de tórax e ficou caído no asfalto, deixado para trás porque o motorista do caminhão seguiu viagem. Populares que testemunharam o acidente seguiram o caminhão até a transportadora, acionaram a polícia e a polícia foi até o local aonde essa transportadora estaria fechada para almoço. E, posteriormente, o gerente foi chamado, que estava almoçando fora do local, para poder ser informado do ocorrido. A polícia militar acompanhou o trabalho do SAMU, que estava no local, fazendo o trabalho de resgate da vítima, vítima essa que precisou ser reanimada por conta das gravidades, depois da vítima sofrer uma parada cardiorrespiratória. Depois do médico do SAMU conseguir reverter o quadro grave da vítima e fazer aí os sinais vitais serem mantidos, a vítima foi levada entubada para o hospital auxiliadora com vários traumas, traumas de tórax, trauma craniano, com hemorragia severa, aonde a vítima deu entrada e ficou em observação. O último boletim médico, Ana, que eu tive dessa vítima foi na manhã de sábado. A vítima continuava internada em estado gravíssimo devido às fraturas na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. O motorista do caminhão foi localizado na transportadora e para os policiais militares, o mesmo contou que não teria visto a vítima atravessada a preferencial, percebido que o caminhão teria recebido um choque forte, olhou no retrovisor, não teria visto nada e seguido viagem até a transportadora, aonde ele deixaria o caminhão para poder almoçar. Ele foi autuado por lesão corporal e também por deixar a cena de crime de acidente e vai responder por omissão de socorro em liberdade e a vítima segue internada em estado gravíssimo. Ontem à noite, Ana, antes do homicídio, a Polícia Militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram chamados para comparecer lá no bairro Quinta da Lagoa, aonde uma motocicleta com duas pessoas acabou atravessando a preferencial e invadindo a frente de um carro. A motorista de um utilitário não conseguiu fazer a frenagem a tempo, acabou acontecendo esse acidente. A motociclista da moto acabou sofrendo uma fratura exposta em um... ...precisou ser imobilizada e, posteriormente, a vítima foi levada para o hospital auxiliadora. A vítima estava consciente e orientada e, devido à fratura grave na perna, precisou ir para o pronto-socorro. A ocupante da moto, a passageira, não sofreu ferimentos, apenas escoriações, recebeu os atendimentos médicos e recusou ali ser levada para a unidade hospitalar. Foi, como acompanhante da motociclista, para poder acompanhá-la lá no pronto-socorro. O boletim de ocorrência foi registrado pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Infelizmente, Ana, o que chama a atenção? Dois acidentes graves e daquela mesma forma que sempre alertamos aqui, a falta de respeito à sinalização de trânsito. Pessoas, condutores, que acabam tentando a sorte, atravessando as preferenciais, sinais vermelhos e acabam causando acidentes. Em uma, autor de uma lesão grave, a qual um pai de família foi levado para a UTI. E na outra, a própria causadora do acidente acabou se lesionando de forma grave e ficando aí com uma fratura exposta, aonde a recuperação vai ser bastante complicada para ela, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto, trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Dois acidentes de trânsito gravíssimos, viu, gente? Envolvendo motocicletas. Atenção, vocês condutores de motocicletas. Todo cuidado é pouco. Todos têm que ter cuidado. Pedestre, motorista, motociclista, enfim, ciclista, todos têm que ter muito cuidado. Mas a gente chama muita atenção dos motociclistas, porque a maioria dos acidentes que têm ocorrido aqui em Três Lagoas envolve motocicletas, viu, gente? E a pessoa ali é o primeiro para-choque. Bateu ali, a pessoa cai, já se machuca. Então, tem que ter muito cuidado. Olha aí, dois acidentes gravíssimos neste final de semana aqui em Três Lagoas. E o Alfredo trouxe primeiro, então, também. Aí um homicídio registrado aqui na cidade, mais um homicídio, mais uma morte violenta, né? Um homem de 24 anos, um jovem ainda, conhecido como Vitinho, foi executado ontem aqui em Três Lagoas, no residencial Gilson Teixeira, no conjunto habitacional Orestinho, aqui em Três Lagoas. Mais um caso, mais um homicídio para a polícia civil esclarecer. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6h53. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, para você que está nos acompanhando, pela TVC, pela Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. A gente fala agora sobre política, porque o meio político também foi muito movimentado neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente começa falando sobre a convenção do PSDB. O PSDB lançou oficialmente os candidatos a prefeito, vice e vereadores que vão disputar as eleições deste ano em Três Lagoas. A legenda oficializou a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, como candidato a prefeito, e a candidatura da ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, como vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. Em Três Lagoas, teve início uma etapa crucial no processo eleitoral, as convenções partidárias. A Federação PSDB e Cidadania deu pontapé inicial definindo seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as próximas eleições municipais. Com grande expectativa e um clima de entusiasmo, os membros do PSDB e Cidadania e demais partidos aliados se reuniram para oficializar as candidaturas. O evento contou com a presença de lideranças estaduais, locais, filiados e simpatizantes. O escolhido para disputar a prefeitura de Três Lagoas é o médica e atual presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, que iniciou seu discurso dizendo que esse dia era a concretização de um sonho. Realmente é um sonho se concretizando, essa pré-candidatura se tornando a candidatura da Federação PSDB Cidadania, juntamente com as demais siglas partidárias coligando. E hoje a gente inicia uma proposta de desafios, de continuidade, de inovações, para que a gente consiga realmente ter o apoio da grande Três Lagoas em prol de um grande projeto. Ao seu lado, como candidata vice-prefeita, estará a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena. Ela foi uma indicação do PP para compor a chapa majoritária. Uma parceira, Vera Helena, sempre esteve junto a mim, desde o início da gestão do primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. E ela conseguiu ser também uma parceira nas minhas corridas eleitorais, para vereador, para deputado federal, e juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, conseguimos fazer um grande trabalho na gestão do prefeito. E acho muito bacana a gente estar aí junto, de mãos dadas, pensando em uma Três Lagoas cada vez melhor. Centenas de pessoas compareceram na convenção do PSDB, que aconteceu na noite desta sexta-feira, no Sindicato Rural. Além dos filiados do PSDB, várias outras pessoas integrantes de outros partidos que vão apoiar a candidatura de Cassiano Maia, também estiveram presentes. Além da chapa majoritária, foram apresentados também os nomes dos pré-candidatos a vereadores da coligação, totalizando 112 candidatos. A candidatura conta com o apoio dos partidos MDB, PP, PSB, Republicanos, União Brasil, PSD, PL e Avante. Um número expressivo, que aumenta muito a nossa responsabilidade, mas que também a gente solidifica um grande apoio, que tenhamos aí uma grande Câmara Municipal, uma Câmara Municipal com muita credibilidade, que consiga aí nos dar o alicerce, juntamente, executivo e legislativo, para que a gente consiga fazer uma administração em perfeitas condições aí, para que a gente consiga dar o melhor para a população. Escolhida para compor a chapa majoritária durante discurso, Vera Helena não escondeu a emoção em ter sido escolhida para ser a vice de Cassiano. Grande emoção, né, e grande responsabilidade maior ainda, mas assim, fui, estive, está cotada, está entre os nomes, né, para ser escolhido como vice, pré-vice do Cassiano Maia, né, foi uma honra muito grande, foi uma surpresa, sim, mas foi uma honra maior ainda, né. E aí eu sei que, entre os nomes, nós tivemos pessoas aí com grande habilidade, pessoas, né, com grande capacidade, com trabalho feito, desenvolvido aqui na cidade, e que depois, com essa definição, né, a gente realmente fica feliz, e eu fiquei mais ainda emocionada, e com a sensação de responsabilidade maior ainda. O presidente do Diretório Municipal do PSDB e prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou que o consenso foi o fator principal para a definição da chapa majoritária. A importância maior é o consenso, né, principalmente dos partidos aliados, né, e os nossos pré-candidatos, sendo eles a vereadora e vereadoras também, e com isso, na verdade, Ana e a todos que estão nos acompanhando, quem ganha é a municipalidade, é a população, né, um trabalho que nós já estamos à frente aí há sete anos e meio, praticamente completando oito anos de missão, né, e com certeza bons frutos ficarão, e esses dois são a semente, né, a semente desse fruto, desse trabalho que nós realizamos no decorrer desses sete anos e meio, ele já praticamente com grande conhecimento, capacidade, tanto o nosso pré-candidato Cassiano, que esteve ao meu lado na Prefeitura há quatro anos, e mais quatro anos como vereador e presidindo a Câmara Municipal, e aqui a nossa pré-candidata vice, Vera Helena, também, com a sua experiência de alguns mandatos já como vereadora, e praticamente oito anos à frente da Secretaria de Assistência Social, então, com isso, nós dividimos esse lado, né, que um que conhece as necessidades da população, e o outro, a parte da sustentabilidade aí, da pecuária, do agronegócio, da indústria, do comércio, da floresta, enfim, e isso é muito importante a todos nós. Participaram da convenção a senadora Tereza Cristina, o governador Eduardo Riedel, o presidente estadual do PSDB e ex-governador Reinaldo Zambuja, juntamente com os deputados federais Geraldo Rezende, do PSDB, e Luiz Ovando, do PP, e a deputada estadual Mara Caseiro, do PSDB. Eduardo Riedel falou da chapa formada por Cassiano Maia e Vera Helena. É uma candidatura que, sem dúvida nenhuma, vai trazer para Três Lagoas, continuar uma competitividade grande, um modelo de trabalho que vem sendo adotado no Estado inteiro. O Cassiano já tem muita experiência, acompanhou o prefeito Guerreiro ao longo desses anos, conhece a estrutura da prefeitura, conhece Três Lagoas, sabe o que Três Lagoas precisa, a Vera vai somar nesse time também, com experiência. Então, não tenho dúvida que a convenção vai chancelar candidaturas extremamente competitivas para a população participar diretamente da decisão e poder dar o direcionamento do futuro de Três Lagoas. A convenção em Três Lagoas foi marcada por discursos calorosos. A Federação, PSDB e Cidadania mostraram-se confiantes na força de sua coligação para a disputa das eleições deste ano, que acontecem no dia 6 de outubro. Está aí, né, gente? Fim do mistério, então. Vera Helena será a vice de Cassiano Maia, ela é uma indicação do PP, e o PSDB, então, oficializou a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito de Três Lagoas. Então, a chapa será Cassiano, prefeito, e Vera Helena, vice. Os demais partidos vão realizar as suas convenções nesta semana para definir, então, o total de candidatos a prefeito de Três Lagoas. Alguns outros partidos já realizaram as suas convenções, mas estão apoiando a candidatura majoritária do Cassiano. A maioria dos partidos realizaram a sua convenção lá no Sindicato Rural, no dia da convenção do PSDB, antes da convenção do PSDB, do anúncio oficial, eles realizaram as suas convenções e já definiram também os candidatos a vereador. Portanto, essa chapa aí, encabeçada pelo Cassiano, esse bloco partidário, ele vai lançar 112 candidatos a vereador. Então, 112 candidatos a vereador vão pedir voto aí para a coligação encabeçada por Cassiano Maia, né? Pela chapa encabeçada por Cassiano Maia e Vera Helena. Os demais candidatos a vereador serão definidos nas outras convenções nesta semana, mas teve convenção do PL neste final de semana, daqui a pouquinho eu vou falar da convenção do PL, porque teve confusão, teve barraco, quebra-quebra, discussão. Gente, olha, PL em 3 de agosto eu vou falar para você, viu? Ali está uma confusão danada, daqui a pouquinho eu vou falar da convenção do PL, porque antes nós vamos para a capital agora, 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, vamos ao vivo com o Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Vamos começar a semana falando de notícia boa, Ana, porque o primeiro transplante de fígado realizado em Mato Grosso do Sul foi um sucesso. O paciente foi um idoso de 60 anos da cidade de Ponta Porano. A cirurgia foi feita aqui na capital, no Hospital Adventista do Pênfigo. Até então, os pacientes que necessitavam aí de um transplante de fígado precisavam viajar para outros estados em busca desse procedimento. O Hospital Adventista do Pênfigo foi autorizado esse ano pelo Ministério da Saúde para fazer esses transplantes. É o único do estado e a expectativa é de que sejam realizados pelo menos 69 cirurgias hepáticas por ano. Eu conversei aí com o Marcos, que é filho desse paciente que recebeu o primeiro transplante. Ele falou que o pai está se recuperando bem, a cirurgia foi um sucesso, o fígado foi compatível e está funcionando 100% saudável. Ele também contou que seria muito difícil viajar para outro estado em busca desse transplante, principalmente aí pela questão financeira. Importante então que agora a gente tem esse hospital realizando esse tipo de procedimento para ajudar pessoas assim como o pai do Marcos. Infelizmente, muita gente não tem como sair daqui do estado em busca desse transplante e a pessoa já debilitada precisando desse procedimento. Então, a gente tem agora um hospital que realiza e a gente torce aí que seja, que corra tudo bem, que esses 69, que essas 69 cirurgias aí de expectativa todas tenham certo e que possam esses procedimentos correrem todos bem. Ana? Com certeza, Matheus, uma ótima notícia, né? Quantas pessoas na fila de espera aguardando aí para um transplante, né? Obrigada, viu, pela tua participação. O Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, emissor integrante do grupo RCN de comunicação, trazendo esta notícia, né, relacionada à saúde nesta manhã de segunda-feira. sete horas e cinco minutos, sete, cinco, eu vou em intervalinho e na sequência eu volto para falar mais sobre política. Nós vamos falar um pouco mais sobre a política aqui em Mato Grosso do Sul, sobre o PP e sobre a confusão na convenção do PL. Daqui a pouquinho. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filido Miller 2309. Fone 3521-3785. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wattes. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora às 7 horas e 10 minutos, um estoque completo de materiais de construção e acabamento. Tudo o que você precisa para transformar a sua casa. Tudo isso que você tem na estoque materiais de construção, além de cupons virtuais para concorrer à promoção Casa dos Sonhos e concorrer aí a essa casa completa, mobiliada para você. Só comprar na estoque materiais de construção, você tem todas essas vantagens, inclusive os cupons virtuais. Visite a loja e você vai ter tudo para os seus projetos se tornarem realidade. Estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Ana? 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, para você que está interagindo com a gente, através das nossas redes sociais. Quero agradecer a audiência da Selma Carneiro. Obrigada, viu, Selma, pela audiência. A Lúcivânia Rodrigues, o Renato Matos, quem mais está aqui comigo? A Rosana Magalhães, a Érica Laiane, a Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pelo teu carinho. O Daniel Alves, também na sintonia. A Rosa Oliveira, a Rosa Meleiro, também na sintonia. A Laiane Pavani, também na audiência. Quem mais? A Rosa Oliveira, o Cícero Flamenguista, o Márcio Carvalho, a Tainara de Souza, o Nelson Rodrigues, a Maria Terezinha Lima. Obrigada, Maria, pelo teu carinho. Laudenir Alves da Silva, o Luiz Benites Alcântara, a Eucleonir Junqueira. Obrigada pela audiência. Quem mais está aqui comigo? O Ortigon Saron. Obrigada, Ortigon, pela audiência. A Thelma Brun, Thelma, obrigada, viu, pelo carinho de sempre. A Dina Andrade, Tenente Cândido, obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço para todos aí os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. A todos vocês que estão interagindo com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Coutura e da TVC, através do nosso WhatsApp também, 3509-7500. Daqui a pouquinho continua essa interação. Pode continuar participando, interagindo com a gente. 7h12, a gente segue falando sobre política, viu, gente? Já já eu falo da convenção do PL, porque a gente fala agora um pouquinho da política em todo o Estado. Ainda durante a agenda aqui em Três Lagoas, onde participou aí da convenção do PSDB, o governador Eduardo Riedel, ele falou um pouco mais sobre as eleições deste ano. O governador, inclusive, falou se tem participado das demais convenções do Estado, falou sobre as alianças com outros partidos. vamos acompanhar o trecho aí da entrevista. Você tem participado de todo esse processo das convenções para definir as candidaturas no Estado e vocês esperam fazer quantos prefeitos este ano? A gente não participa de todas, são 79 convenções, né, em 15 dias, mas a gente tem acompanhado junto com o presidente do partido, Reinaldo Azambuja, ex-governador, que tem trabalhado junto com todos os membros, está aqui a deputada Amara, deputado Geraldo, trabalhando diretamente com os pré-candidatos do partido e os aliados. São vários partidos que participam das decisões, as convenções chancelam isso e é natural que nesse momento, até dia 5, haja essa participação efetiva do grupo político em torno daqueles pré-candidatos que nós temos crença que vai ajudar o Mato Grosso do Sul a crescer, se desenvolver, continuar nesse rumo que a gente vem construindo há muito tempo, de prosperidade e desenvolvimento que é fundamental para o nosso estado. O governador falou da relação com o PP da senadora Tereza Cristina, em Três Lagoas o partido vai caminhar com o PSDB, mas em Campo Grande não, lá o PP tem sua candidata a prefeita da capital. Sem dúvida, é uma grande aliada, o PP é um partido aliado, já foi vencendo ao longo do tempo, é natural que em alguns lugares tenha divergência, mas na grande maioria dos lugares tem essa convergência, e aqui em Três Lagoas houve naturalmente essa convergência. Eduardo Rídeo disse que a relação com o PP não fica estremecida por conta dessa divergência. Não, cada município você tem uma situação, são muitos partidos aliados, a gente tem que respeitar as diferenças que existem, que eu sempre falo, a gente tem que conduzir campanha não com os adversários, adversários são os problemas do município, tem que fazer proposta, tem que fazer entendimento daquilo que a cidade precisa. Então a gente não tem estremecimento, tem situações em alguns municípios onde não há condição de fazer essa aliança e isso é natural. Questionado se o acordo com o ex-presidente Bolsonaro para que o PL em Mato Grosso do Sul apoiasse os candidatos do PSDB em alguns municípios como em Campo Grande e Três Lagoas e se prevê um apoio à futura candidatura do PL a nível nacional, Rídeo respondeu. É para 24, para a gente trabalhar junto nos municípios onde há essa convergência, onde não há e aí cada partido tem as suas pré-candidaturas. Beto Pereira, o senhor está apoiando ou não? Apoiando o Beto Pereira. Não foi na convenção? Não fui porque não estava aí, mas amanhã vamos estar juntos lá na DTV, não dá para estar em todas as convenções. A gente participa diretamente, estarei na campanha ao lado dele, caminhando, pedindo voto, porque nós estamos apoiando. é o candidato do partido e do grupo político. E acho, não tenho nenhum medo de falar isso, que é o mais preparado para enfrentar os problemas de Campo Grande. Campo Grande precisa dessa renovação, dessa discussão de problemas, de liderança, de coragem e o Beto reúne todas essas características. é, está aí, né, o governador Eduardo Rido, né, do PSDB, falando, então, um pouquinho mais sobre as eleições aqui em Mato Grosso do Sul. Lá na capital, o PSDB, então, lançou o deputado federal Beto Pereira como candidato a prefeito e a vice, né, do Beto, será uma indicação do PL, do Bolsonaro, né? E aqui em Três Lagoas também não será diferente. O PL vai apoiar a candidatura do Cassiano Maia, inclusive, já teve a convenção, já está sacramentado, já foi oficializado. O PL apoia a candidatura do Cassiano Maia aqui em Três Lagoas. E por falar em PL, gente, olha só, teve confusão durante a convenção do PL aqui em Três Lagoas, viu? A convenção do Partido Liberal do PL aqui em Três Lagoas terminou em confusão na tarde de sábado, quando o vereador Paulo Verão, ele foi proibido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. O incidente ocorreu após o Verão ter retirado seu nome da lista de pré-candidatos a vereador, o que impedia de participar da reunião que antecedeu a convenção destinada exclusivamente aos pré-candidatos. Determinado a participar, o Paulo Verão chegou ao local acompanhado por apoiadores gerando um tumulto em frente ao diretório do partido e depois da reunião do diretório municipal com os pré-candidatos que teve inclusive a participação de uma representante do PL estadual, os portões foram abertos para a convenção, marcada por muito tumulto e bate-boca até o vidro da janela da sede do partido foi quebrada. A direção do PL em Três Lagoas informou que o Paulo Verão queria a todo custo sair candidato a prefeito, mas a decisão da executiva estadual por determinação da nacional optou por não lançar candidatura a majoritária aqui na cidade e apoiar o candidato Cassiano Maia. Ainda de acordo com o diretório municipal do PL, o Paulo Verão teria dois dias para contestar o edital publicado sobre o que seria deliberado na convenção e não fez dentro do prazo previsto. A direção do PL em Três Lagoas diz que seguiu apenas o que foi determinado pela executiva estadual do partido. Na relação dos pré-candidatos a vereador aprovados para disputar as eleições, não consta o nome do Paulo Verão que chegou a se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de emplacar a sua candidatura a prefeito, mas não conseguiu. O PSDB estadual foi mais rápido e já havia feito um acordo com o PL. Além de Três Lagoas, em outros municípios do estado, como em Campo Grande, o PL abriu mão de lançar candidato a prefeito para apoiar as candidaturas tucanas. Vamos acompanhar, inclusive, um vídeo que foi gravado durante a convenção do PL aqui em Três Lagoas em que o vereador Paulo Verão foi impedido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. Vem a ordem de cima de cima da ordem. Nome, a gente quer saber nome. Nome, tem que ter nome. Você tem que saber o nome. Tem gente que é mais importante. Eu sou voluntária, trabalho aqui de graça. manda alguém que responde por você. Não foi debatado para mim, foi isso. Então, manda alguém que responde por você. Não é você. Você não resolve? executivo estadual. Não quer quem tinha, que é isso? Mandou fechar a convenção dos pré-candidatos e a executiva do ministério. Mas não é isso que está no final? Não, não é isso? Você não sabe o que é. Então, você não assinou, Marcio. É, é o que eu falei para você. Você não deu o seu estatuto, o problema não é nosso. É, é para todo mundo. Vocês não sabem o que é estatuto, meu querido. A gente fazer a coisa certa ou vai fazer ou vai fazer a coisa... Vai fazer no tapetão, Marcio. A coisa certa é o que é ser candidato a prefeito também antes das eleições. Isso é a coisa certa. Vocês são PSDB, isso é verdade. Isso é verdade. Você é PSDB, PT, todos juntos. Você sabe que o seu direito é o direito de adquirir. Marcio, eu tenho uma faceta relativa agora. Eu tenho um direito. Eu tenho um direito. Vocês ficaram na frente de exército, vocês ficaram na frente de exército dois meses e agora está junto com o povo. Não, os patriotas não estão com eles. Não, não, ele não. Todo mundo vai entrar. Está no edital. Está no edital. É. A gente não sabe como mulher. Gente, olha aí a confusão, hein? A baixaria na sede do PL aqui em Três Lagoas no último sábado, né? Durante a convenção do partido, o doutor Paulo Verão com seus apoiadores queriam participar participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. O portão foi fechado. Ele foi impedido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. Conforme a direção do PL disse, gente, estava previsto no edital que durante a reunião com a executiva, lá com os membros do diretório, só participariam quem é pré-candidato a vereador, cujo nome foi divulgado na relação. Como o Paulo Verão não colocou o seu nome, ele retirou o seu nome de pré-candidato a vereador, ele foi impedido de participar. E segundo a direção do PL local, já havia comentários através das redes sociais, através do WhatsApp, de que haveria essa confusão, de que o Paulo Verão e os seus apoiadores já estavam tramando ir lá na frente do PL, fazer manifestação, porque ele queria emplacar o seu nome como candidato a prefeito. Paulo Verão chegou no Rio de Janeiro, chegou a falar com o Bolsonaro, se reuniu com o Bolsonaro, fez vídeo com o Bolsonaro de que teria o apoio do Bolsonaro aqui em Três Lagoas, fez toda uma movimentação nas redes sociais para emplacar a candidatura dele a prefeito, não conseguiu. O PL nacional, o Bolsonaro, decidiu que aqui em Mato Grosso do Sul o PL vai apoiar o PSDB. Em outras cidades o PSDB será aliado do PL, então os dois partidos vão caminhar juntos aqui em Mato Grosso do Sul. Já teve uma reunião entre o Reinaldo Zambuja, o governador Eduardo Rido com o Bolsonaro, ficou sacramentado, tanto que até destituíram o diretório, a executiva do PL, que tinha o Marcos Polon como presidente, o Marcos Polon também bastante radical, foi tirado da presidência do PL. Aqui em Três Lagos também eles decidiram, olha, como em Campo Grande, em Três Lagos e outros municípios, o PL não vai lançar candidato a prefeito e o Paulo Verão queria a todo custo sair candidato a prefeito pelo PL. Não conseguiu emplacar essa candidatura, foi onde começou toda essa confusão. E aí então o nome dele foi colocado na relação dos candidatos a vereador, foi publicado o edital, só que ele retirou o nome dele. Então foi publicado o edital e no edital está bem claro que a convenção seria para deliberar os candidatos a vereador e que o PL não lançaria candidato a prefeito em Três Lagos. Está lá no edital. Eles tinham que cumprir o que estava previsto no edital. Quem não concordasse teria o prazo de dois dias após a publicação do edital para fazer a sua contestação e não foi feito. O Paulo Verão não contestou o que estava ali previsto no edital. E aí chegou no dia da confusão, foi lá na frente com seus apoiadores, queria participar da reunião, queria emplacar a sua candidatura a prefeito, foi proibido, já veio uma determinação da executiva estadual por orientação da executiva nacional que teria que ser dessa maneira aqui em Três Lagoas e aí acabou nessa confusão toda, quebraram o vidro lá na sede do PL, foi, olha, um bafafá, um barraco durante a convenção, muito bate-boca durante a convenção do PL e está aí. E acabou que o Paulo Verão agora não será nem candidato a prefeito e nem candidato a vereador, a não ser que saia alguma decisão, aí, enfim, mas já está sacramentado na convenção do PL, já recebi, inclusive, a relação dos candidatos do PL, dos candidatos a vereador e não consta o nome do Paulo Verão como candidato a vereador. Situação bastante delicada aí dentro do Partido Liberal aqui em Três Lagoas, né, porque o PL é o partido do Bolsonaro, enfim, vocês se recordam que é um partido que há bastante tempo já vem tendo bastante confusão aqui no Estado, o PL para algumas pessoas é bem radical, algumas pessoas que integram o partido, por isso que algumas pessoas foram destituídas, como o caso do Polon, que tentou lançar sua candidatura a prefeito de Campo Grande, acabou que não conseguindo, teve um atrito ali porque ele não aceitava essa coligação com o PSDB e o Bolsonaro entende que é necessária essa coligação com o PSDB até pensando num projeto futuro, o projeto é muito maior a visão deles, né, a visão é de que o Bolsonaro possa voltar a ser presidente, enfim, alguém indicado dele lá e eles precisam do apoio do PL para isso, para enfrentar a ala esquerda, a ala do PT e por isso, então, já está se fazendo essas coligações nos municípios, nos estados, visando as eleições gerais de 2026 e aí muitas pessoas acabam não entendendo. Aqui o PL, inclusive, também foi um pouco radical porque tinha um grupo, inclusive o grupo aí do vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, eles queriam se filiar no PL, foram impedidos, inclusive, pela executiva local de filiar no PL, o Sargento Rodrigues acabou indo para o PP com o seu grupo, mas a intenção dele era filiar-se ao PL, ele foi impossibilitado, foi impedido e o PL foi, na verdade, enfraquecendo e aí teve toda uma divisão racha, olha o que acabou acontecendo com o Partido Liberal em Três Lagoas. e aí ontem eu até conversei com várias pessoas, outras pessoas desistindo da candidatura, duas pessoas já desistiram das que apresentaram o seu nome na relação para disputar a eleição para vereador, já desistiram da candidatura e algumas pessoas entendem que vai ser difícil aí para o PL nesse ano conseguir eleger vereadores e até pelos candidatos que foram apresentados. É só o começo das convenções, gente, para esta semana vamos ter mais convenção. Ah, lembrando que sábado também teve a convenção do PT, teve a convenção do PT, também teve um pouquinho de tumulto, o Zeca do PT esteve aí presente, algumas pessoas dentro do PT entendem que o Zeca interferiu porque o PT aqui em Três Lagoas também queria lançar candidato a prefeito, não conseguiu emplacar algumas pessoas dentro do PT, não todas. Teve um grupo ali dentro do PT que queria candidatura própria, acabou não acontecendo, o Zeca veio e falou que aqui não teria candidato a prefeito, enfim, então o PT lançou uma chapa independente, o PT não vai apoiar nenhuma candidatura majoritária em Três Lagoas, não vai lançar candidato a prefeito, vai lançar apenas candidatos a vereador por meio de uma federação com o PV, né, com o PV tem mais um partido, então eles vão lançar candidato apenas a vereador, essa chapa, eu estive olhando, inclusive a chapa dos candidatos, tem alguns candidatos até fortes ali a vereador, né, dentro da chapa do PT, algumas pessoas entendem que o PT pode, mesmo sem lançar candidato a prefeito, fazer um, dois, até dois vereadores aí, lembrando, gente, que pra esse ano o coeficiente eleitoral será de mais de dois mil votos, pra você conseguir eleger um vereador, o partido ou a federação, tem que fazer mais de dois mil e quinhentos votos, cerca de dois mil e setecentos votos pra você conseguir eleger um vereador, por isso da importância de se ter uma chapa forte, porque às vezes o candidato, ele consegue ter até mil, mil e quinhentos votos, mas se o partido como um todo não atingir o coeficiente eleitoral, que é de dois mil e setecentos votos, mesmo com toda essa votação, não consegue eleger vereador, tem partidos que estão numa situação aí delicada, enfim, agora começa a se fazer os cálculos matemáticos, né, pelo que a gente viu aí, o bloco, que apoia a candidatura do Cassiano lançou 112 candidatos a vereador, o PV e o PT, a federação lançaram aí 16 candidatos, nós vamos ter as outras convenções agora nesta semana, cada convenção deve também oficializar mais de 16 candidatos, a gente deve ter cerca aí de 200 candidatos a vereador neste ano aqui em Três Lagos, um número bem inferior se comparar das outras eleições em que Três Lagos já teve mais de 300 candidatos a vereador. E claro que a gente vai continuar acompanhando as demais convenções, nesta semana vamos ter convenção aí para definir o candidato a prefeito pelo DC, né, que é o Partido Cristão, Rui Costa Neto também será candidato a prefeito, vai oficializar a sua candidatura a prefeito, o PSTU também vai oficializar a candidatura do professor Vitor Wagner como candidato a prefeito, e aí temos também o Juvenal Ferreira que deve oficializar a sua candidatura a prefeito de Três Lagos, São as Três Convenções que devemos ter candidaturas à majoritária, mas é preciso aguardar as convenções para se oficializar então essas candidaturas. 7h30 já agora, 7h30, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini 3.565, Madeforros, valorizando seu ambiente, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, Focos Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu, não quero mais me preocupar com o aluguel, eu quero a chave da minha felicidade, eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Vem aí mais um Café com Negócios, o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 34 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e sabe qual é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço. É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Todos os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Solicite um orçamento agora mesmo sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Madeforro fica ali na irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? Sete e trinta e cinco agora, sete horas e trinta e cinco minutos. A gente fala agora, olha só, gente, de um outro assunto aí que requer toda a atenção da nossa sociedade. A APAI de Três Lagoas, ela está movendo uma ação judicial de cobrança contra uma empresa de ônibus por descumprimento de um acordo. O valor é de trezentos e setenta mil reais. A reportagem é do Israel Espíndola. Tramita na quarta vara civil de Três Lagoas uma ação de despejo e cobrança de uma dívida superior a trezentos e setenta mil reais. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao processo que representa criminalmente por apropriação indébita de verba pública à empresa Expresso Adamantina. Na sede da APAI, que é administrador dos box ocupados pelas empresas de ônibus e pelo recolhimento das taxas de embarque na rodoviária, a empresa está ciente do pagamento dessa taxa conforme o contrato de concessão de uso com a prefeitura de Três Lagoas. Como explica o presidente da entidade, Nelson Silva Torres, que nos recebeu acompanhado do diretor financeiro da entidade. A gente tem tratado inclusive procurando um acordo porque lá a gente tem um termo de uso uma lei que nos dá direito a usar a rodoviária e manter a rodoviária organizada uma lei municipal o prefeito repassou esse serviço para a gente esse serviço a gente recebe através das taxas de embarque todo passageiro quando cobra uma passagem as empresas são obrigadas a recolher uma taxa de embarque que ela cobra do passageiro não é a empresa que recolhe então o que as empresas tem que fazer elas tem que receber do passageiro e repassar para a pai todo dia um relatório de tudo que vendeu e o dinheiro também mas costumeiro porque é um costume nosso geralmente a gente faz isso mensalmente o cara faz um relatório mensal quer dizer ele fala eu vendi 10 passagens passa para a gente a taxa de 10 taxa de embarque no final do mês eu vendi mil passagens ele passa referente a mil passagens isso é uma informação que a gente consegue dele quer dizer é igual quando você faz uma declaração de imposto de renda você fala para o imposto de renda eu gastei tanto e você está falando então no nosso caso lá ainda está sendo assim conforme o processo judicial a empresa de ônibus está apropriando de forma irregular a taxa de embarque e também o não pagamento da utilização do box no terminal rodoviário de Três Lagoas ainda de acordo com o processo a empresa está se apropriando de verba desde novembro de 2022 como pontua o presidente da APAI de Três Lagoas Nelson Silva Torres é um repasse que eles têm que fazer para a APAI eles não estão dando o dinheiro para a APAI deles eles não estão tirando do bolso deles para passar para a APAI eles estão tirando do passageiro e deveria repassar no mesmo dia o relatório e a quantidade que foi recebida e ocorre que desde 2022 final de 2022 eu assumi em janeiro de 2023 essa empresa vem ficando com esse dinheiro para ela e de acordo com o presidente da APAI ele buscou de várias formas um acordo amigável com a empresa mas nunca foi recebido ou atendido por algum responsável da empresa ligações e-mails mas nenhuma resposta obteve eu passei quase seis meses indo no guichê quase uma vez por semana falava com os funcionários super educados tudo animado ligava para o Clóvis falava com o Clóvis esse Clóvis nunca me atendia nunca foi lá me receber sempre falando alguma coisa mas nunca na realização do pagamento teve iniciativa e assim é um cara de difícil acesso sabe assim uma pessoa que é uma pessoa que tinha que estar relacionada com a gente pessoalmente porque a gente tem um contrato de aluguel inclusive o contrato de aluguel deles está vencido no guichê da empresa no terminal rodoviário o atendimento acontece normalmente mesmo com o contrato vencido a Expresso Adamantina vende passagens para 40 destinos aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas na empresa terceirizada da Expresso Adamantina nós tivemos a informação de que o proprietário esteve aqui na cidade inclusive acompanhado por advogados pedimos um parecer da empresa sobre o seu funcionamento na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul por nota a assessoria de imprensa nos respondeu que a responsabilidade de gestão pelos terminais cabe à prefeitura de cada município e que a Expresso Adamantina atualmente está autorizada a operar as linhas intermunicipais até novembro de 2024 entre as cidades Campo Grande Aparecida do Taboado Três Lagoas Sonora Três Lagoas Campo Grande Três Lagoas Costa Rica Naviraí Campo Grande Via Carapó e Dourados a Expresso Adamantina por meio de sua assessoria de imprensa nos enviou uma nota onde explica que a Expresso Adamantina está em negociação com a prefeitura de Três Lagoas e que está se reestruturando aos prejuízos causados pela diminuição da demanda em suas linhas mas que irá honrar com seus compromissos de prestar o serviço essencial de transporte para seus passageiros Que situação né gente lamentável isso essa empresa dever 370 mil reais para uma entidade tão importante como a PAI né presta usufrui de todo o serviço ali recebe para isso para poder utilizar o espaço no terminal rodoviário para vender as suas passagens ali seus bilhetes e acaba não repassando esse valor para a PAI gente uma entidade que atende mais de 200 crianças mais de 200 famílias são assistidas pela PAI uma entidade tão importante que dispensa a gente falar da importância dessa entidade eu sempre falo para as pessoas gente quando você puder dá uma passadinha na praia para vocês verem o atendimento que é oferecido às crianças que ela frequenta a importância de se ter esse atendimento para essas crianças e ainda ter coragem de não repassar um valor desse para uma entidade social dessa lamentável né 7h42 agora 7h42min intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobe metal cred leituga saúde loteamento até casa dos sonhos grupo RCN RCN notícias agora sete horas e quarenta e seis minutos olha a queda de cabelo pode ter várias causas e você sabia que para cada uma dessas causas tem um tratamento pois é a clínica Velami Hair agora está atendendo aqui em Três Lagoas e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Velami são protocolos personalizados tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos mas também a autoestima agende seu diagnóstico gratuito e não desista do seu cabelo clínica Velami Hair o ats é o 992429679 clínica Velami Hair Ana? sete horas e quarenta e sete minutos e o planejamento de férias para o final do ano pode ficar mais barato para os aposentados após as passagens aéreas vão ficar mais baratas passagens aéreas viu gente vão ficar mais baratas e quem recebe o benefício para quem recebe esse benefício do INSS a reportagem é do Emerson Willian o governo federal lançou o programa Voa Brasil que vai ofertar passagens aéreas de até 200 reais a aposentados do INSS em um primeiro momento a medida visa deixar o transporte aéreo mais acessível a grupos específicos segundo o ministro de portos e aeroportos Silvio Costa Filho o programa vai fomentar o setor de aviação no país o setor de aviação O que acontece? ... E por este programa, os restos dos tributos dos tributos de grandes problemas que produziam todos os tributos de base reservadas. Podemos escrever mais que o destaque dos tributos, que já serão brasileiros. E o que diz o que ele faz com a equipe de maquiagem, a equipe de maquiagem de maquiagem não é só isso. Mas, ele sempre faz com a equipe de maquiagem, um todo e adiante, e pede o assunto e a justiça nos respectivos. E o que faz com a equipe de maquiagem é o que faz com a equipe de maquiagem? Muitos aposentados do INSS, seja ele de qualquer faixa de renda, terão direito ao benefício aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Será disponibilizado o limite de duas passagens aéreas por ano, de acordo com as regras do programa. Para ter acesso ao benefício, basta acessar o site do Voa Brasil. É necessário ter cadastro no gov.br e ter a conta nível prata ou ouro. Outro requisito é não ter comprado qualquer passagem aérea nos últimos 12 meses. No site, o passageiro precisa selecionar a cidade de origem e de destino e buscar pelos voos mais próximos. Depois de selecionado, basta ir para a sessão de pagamento, que deve ser concluído em uma hora. O ministro afirma que o programa ainda está na primeira fase e que ele deve ser expandido para outros grupos futuramente. e para o nosso papel, pode ser concluído em outras pessoas. E tem uma grande força do Brasil, que tem uma grande força, que é o Brasil, que tem uma grande força. E o Brasil tem uma grande força, que é a cultura, como ela. 7 horas e 51 minutos, 7 e 51, e no último sábado aconteceu aqui em Três Lagoas a sexta edição do Feijão Amigo. O evento é realizado pelo programa Comunidade Educa, que atende crianças e adolescentes no período contrário ao da escola. Desde as primeiras horas da manhã, voluntários e organizadores se mobilizaram para preparar a deliciosa feijoada. Além da refeição, o evento teve apresentação musical e espaço kid para as crianças. O evento contou com a presença de diversas pessoas da comunidade, que puderam saborear um delicioso prato preparado com muito carinho pelos voluntários. O clima de confraternização e alegria tomou conta do local, mostrando a força da comunidade quando se une por uma causa maior, como destaca a presidente do programa Comunidade Educa. Nós somos muito felizes hoje, hoje é um dia de alegria, é a nossa sexta edição de sucesso do evento Feijão Amigo. Esse evento, ele é para arrecadar fundos para manter o Comunidade Educa durante um ano. As despesas que nós temos com aluguel, folha de pagamento, internet, água, luz, essas despesas a gente precisa arcar durante um ano e é o resultado desse evento que nos proporciona isso. O programa Comunidade Educa desempenha um papel fundamental na formação de jovens em Três Lagoas. Atendendo mais de 30 crianças e adolescentes, a iniciativa oferece reforço escolar e inclusão digital, entre outras atividades produtivas e educativas. Hoje nós temos inscritos regulares 36 crianças, nós nos limitamos ao número de computadores que nós temos. E agora recentemente nós fomos contemplados novamente com mais computadores, então nós vamos ter mais adolescentes lá, porque nós temos fila de espera. E os projetos que nós temos lá é inclusão digital através da Fundação Bradesco, então todos os certificados saem pela Fundação Bradesco, que já é um peso para o currículo deles. Nós temos outras atividades como leitura, incentiva a leitura, jogos de tabuleiros, assistir filme, arte, oficina de artes para despertar olhares. E temos os projetos que é aberto à comunidade, como o projeto Mais Conexão, que é junto com os alunos da Publicidade, Propaganda e Jornalismo da AEMES. É um projeto sobre redes sociais, para eles terem um outro olhar de não apenas postar e os outros ver aleatoriamente. Nós ensinamos a eles que eles podem ganhar dinheiro com isso. É uma profissão também, social media. Temos também um outro projeto que chama Guia dos Sonhos, onde a gente convida pessoas da comunidade para contarem a história deles, né, para compartilharem, para eles perceberem que não é sorte. É muito trabalho, muito estudo, muita batalha. A presidente ressaltou a importância dos recursos arrecadados com o evento para manter o projeto, já que a manutenção é feita com o apoio da sociedade. Sim, somente da sociedade, não temos vínculo nenhum com o poder público. E voluntários também, nós temos voluntários que participam lá com a gente, a oficina de arte, por exemplo, é voluntária. O pessoal da AEMES também são voluntários. Mas nós também precisamos ter pessoas fixas, né, como nossa coordenadora, o pessoal da limpeza. Onde funciona hoje o projeto? É na rua Manuel Rodrigues, 745, é na rua que fica atrás do ginásio de esporte, ali paralelo com a Clodoaldo Garcia. Os alunos frequentam no período contrário da escola? Sim, período contrário da escola. Nessa faixa etária que nós atendemos, geralmente eles estão no ensino médio. Muitas escolas, o ensino médio é integral agora, então eles só podem ir sábado. Por isso a fila de espera, principalmente sexta e sábados. Porque a meta, o objetivo da comunidade educa é dar apoio, suporte a esses adolescentes que estão passando de estudante para mercado de trabalho. Então nós damos todos os suportes. Nós temos um projeto agora de montar assistência psicológica, psicoemocional, que a gente sente que é muito importante nessa fase, né? O Feijão Amigo é um evento promovido pela Comunidade Educa e conta com o apoio de diversos parceiros, entre eles, do Grupo RCN de Comunicação. A advogada e a empresária Vandressa Borges faz parte do projeto Comunidade Educa e destacou a importância das parcerias para a realização do evento. Quando a gente, enquanto sociedade civil, contribui com uma causa nobre, como um projeto desse, que ajuda os adolescentes a trilharem o futuro deles, porque o nosso projeto é inclusão digital, é para que ele possa aprender a como ele vai entrar e ser inserido no mercado de trabalho e inúmeras outras conexões que eles fazem lá dentro, que eles têm contato com coisas que eles não têm na escola comum. Então, nós, enquanto sociedade civil, quando a gente se une, vem no evento, além de se divertir, ajudar, com certeza a gente consegue passar nesse mundo e deixar um pouquinho do nosso legado, né? Então, eu agradeço todo mundo que, de uma forma ou outra, contribuiu, seja com parceria, com doação, com patrocínio, o Grupo RCN, claro, vocês nos apoiando sempre, porque esse evento de hoje vai sustentar o projeto por mais 12 meses. Então, sem essa ajuda toda, isso não seria possível. A gente só tem a agradecer. 7 horas e 56 minutos, 7 horas e 56, a gente fala agora sobre saúde. Pacientes que estão na fila de espera para três procedimentos médicos podem ser atendidos mais rapidamente, segundo a nova resolução da Secretaria Estadual de Saúde. A reportagem é do Emerson Willian. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou o protocolo de atendimentos em três casos. Pacientes com colelitíase, apendicite aguda e pneumonia terão uma nova unidade de referência na costa leste do estado. O Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Taboado, foi capacitado para ofertar estes atendimentos. Até então, o Hospital Auxiliadora e o Hospital Regional Magir de Tomé eram as únicas referências na região. O objetivo desta medida é diminuir a fila de espera por estes procedimentos, como afirma o coordenador de projetos estratégicos da Secretaria, Alessandro Salomão. O paciente que tem qualquer uma dessas patologias, ao invés de ser direcionado para uma unidade de alta complexidade e que possui critérios para essas unidades atender, elas vão ser direcionadas para essas unidades. Um exemplo, na região de Três Lagoas, Aparecida do Taboado vai ser referência para Aparecida do Taboado, Brasilândia, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvira e Três Lagoas. Cacilândia vai ser referência para Água Clara, Bataguaçu, Cacilândia e Inocência. Então, essas duas unidades de Cacilândia e Aparecida do Taboado vão impedir que esses pacientes de média complexidade que têm condições de ser atendidos nessas unidades, com um recurso um pouco mais simples, se dizendo, para que não vá para uma unidade do Hospital de Três Lagoas sobrecarregando a unidade e fazendo com que deixe de chegar pacientes de polio traumatizado por conta que está ocupado um leito de urgência e emergência ou porta de urgência e emergência. Em caso de superlotação de leitos, os pacientes poderão ser transferidos para outra unidade de referência mais próxima. Aqui na região, além do Hospital em Aparecida, foram capacitados o Hospital Municipal de Chapadão do Sul, a Fundação Hospitalar de Costa Rica e a Santa Casa de Cacilândia, além de instituições na capital, Campo Grande. Todas as transferências serão operadas pela Central de Regulação Estadual, o CORE. Todos estes municípios que agora são capacitados para estes procedimentos receberão recursos adicionais e atendem aos critérios exigidos pela Secretaria de Saúde. Por que o Estado escolheu estes procedimentos? Que são o maior índice de internação dentro dos hospitais de alta complexidade, o maior nível de solicitações para estes tipos de procedimentos. Então, o Estado, com o objetivo de desafogar estas unidades, criou um protocolo na qual os municípios deveriam fazer a adesão desses procedimentos e o Estado vai dar um aporte financeiro maior. Há colilitias e é causada pela formação de pedras na vesícula, o que pode causar fortes dores locais, náuseas e vômitos. Há casos em que o tratamento exige intervenção cirúrgica. A apendicite aguda é causada pela inflamação da apêndice, causando sintomas como dores locais, febre, mal-estar e perda de apetite. Nestes casos, é necessária uma cirurgia de emergência. Já a pneumonia causa a inflamação dos pulmões com líquido ou pus. A doença tem como sintomas a aceleração do ritmo cardíaco, dores nas costas e peito, fadiga, falta de ar, febre e tosse seca. Os pacientes neste quadro precisam de tratamento médico. Em Três Lagoas, no ano de 2024, foram atendidos 28 casos clínicos de colilitíase e 175 procedimentos cirúrgicos. Foram realizadas 12 cirurgias de apendicite e 271 tratamentos em casos de pneumonia. A atualização da Secretaria Estadual de Saúde foi publicada em diário oficial e já está valendo para todo o Estado. Oito horas e um minuto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. Eu desejo para você uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas na sua vida, seja uma semana bastante produtiva e a gente volta a se encontrar amanhã às seis horas e trinta minutos. Um ótimo dia para você. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias.